Oi galerinha, tudo bem? Deu vocês? Eu sou a Ana e olha a minha mamãe, olha o meu pai, o menininho. E a gente vai gravar um vídeo, se não tem de pai. Fala, hoje a gente vai gravar uma música que o papai, o naninho e a mamãe escreveu. E eu e eu. Você vai dançar? Não. O que você vai fazer? Você vai cantar? Eu vou manar. Pode ser, pode ser. Então tá bom. E vamos lá pro vídeo, galera. Por favor. Eu vou manar pro vídeo. É isso. Senhor, estou aqui para contigo falar. A minha voz te peço, Senhor, a tua presença aqui, no seu lugar. Neste lugar. Neste lugar. As bênçãos que eu peço pra ti, Senhor Não quero somente pra mim Pois minha vontade é que abençoe a todos Ao redor de mim Te peço, Senhor Te peço, Senhor Que conceda-me, Senhor O que eu pego Conceda-me, Senhor Tua proteção Pois eu preciso de ti Pois eu não sei viver sem ti Conceda-me, Senhor O teu perdão Conceda-me, Senhor Tua proteção Pois eu não sei viver sem ti Conceda-me, Senhor O teu perdão Conceda-me, Senhor Tua proteção Conceda-me, Senhor Conceda-me, Senhor Conceda-me, Senhor Teu amor Obrigado, Deus Te amo demais Tua presença Tua presença É o que mais me sorte Tua presença Tua presença E o que mais me青